Shigesato! Yasunari! Pendurados, feito animais! Vamos descê-los. Deviam estar com a família, enterrados com suas esposas e filhos. A viagem até Ariake não é segura. Tem algum lugar próximo para enterrá-los que honraria seus sacrifícios? O farol. Brincavam lá, quando jovens. Mas foi tomado por mongóis. Vamos retomá-lo. O farol é por ali.